As pesquisas e a luta de Niede Guidon e de outros cientistas resultaram na criação do Parque Nacional Serra da Capivara, lá em 1979. Uma década depois, o local foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. São mais de 1.300 sítios arqueológicos já registrados e 204 são abertos ao público. Muitos dos sítios são acessíveis até para cadeirantes. Hoje, o Sertão do Piauí tem dois museus de primeira linha. Um deles é o Museu do Homem Americano, que fica no centro de São Raimundo do Anato, a maior cidade da Serra da Capivara. Ali estão crânios e esqueletos que foram encontrados na região. Um deles, o de Zuzu, tem cerca de 10 mil anos, um dos mais antigos do continente. Em 2018, foi inaugurado o Museu da Natureza, que guarda fósseis de animais que viveram aqui, inclusive da megafauna, tipo preguiças gigantes do tamanho de carros. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto